Música Salve! Começa agora o seu nome, Gal, no programa de hoje conosco a cantora e compositora Paola Kirschi. Música 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 Ela dança na calçada, sim, na mão. Um pedaço de papel, rodopia com papel na mão, gira ardendo o verão. Agora o céu mudou de cor, amarelos e laranjas tons de azul. Esse instante me desperta numa tarde de domingo. Música 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 gestual de performance e coisa e tal. Queria saber da tua formação, então, porque eu acho que passa também por artes dramáticas, artes cênicas. Sim, eu tive a oportunidade de fazer teatro, dança, muito incentivo dos meus pais, assim, da minha família. Participava de, assim como os meninos, né, como os guris da K.I., banda marcial, que era muito forte também, né, as fanfarras, bandas de escola, assim. Bandas de rock também, tocando um pouco de bateria. A gente vai fazendo, né, estuda um pouco e aí acho que isso vai nos vai misturando, assim. Tu tocou bateria também? Tu queria tirar o lugar do clima? Queria? Já, mas. Tá calma pra caramba. É, eu toquei quando eu era mais nova, assim, ali pelos, entre 14 e 17, toquei em umas bandas mais de rock lá de Rio Grande. Que legal, bacana isso. e, mas, além da, 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 tu tem também um lance com artes visuais, artes plásticas, não se diz mais artes plásticas, se diz artes visuais, né? Sim, eu me formei na Universidade de Rio Grande, a FURG, fiz artes visuais com o bacharelado das artes visuais e ali eu pude pesquisar um pouco mais a performance com orientação da Cláudia Paim, que era uma grande professora minha, Marlene De Martino também, e aí foi isso, também vai, vai misturando. A música também teve estudo acadêmico, assim como as artes? Não, não. Foi empírica. Bem, bem informal mesmo. Legal. Vou querer saber um pouco também da galera aí, Dionísio, também, são, quem nasce em Rio Grande são todos papareias, é isso? Papareias. Então, com a sensação do Neuro, que nasceu aonde, Neuro? Encruzilhado do Sul. Daí, quem nasceu em Encruzilhado do Sul é ladrão de cavalo. Ah, foi, porque era boluseira, ela foi encruzilhada. Ladrão de cavalo, pode, isso acabou com o pessoal lá. Não, é que falam mesmo. Falam mesmo isso? Falam, falam. A gente vai saber, né? Pô, isso aí não dá. Vai saber a origem disso, né? Vai saber, né? Vai saber. Vamos pesquisar, quem souber que manda aí um e-mail para o programa, mas a gente vai saber, dá um monte de meio, é assim. Dionísio, um pouco da tua história musical, o primeiro instrumento foi o quê? Violão? Foi baixo mesmo? É, mas também comecei nessa coisa das bandas escolares ali. Também. Você estudava mesmo na escola, não? Não, a gente não, a gente se conheceu mais velho já, assim, depois, uns sete anos por aí, né? Por aí. Eu comecei nessa coisa, assim, também de escola, ali, e ali foi uma, foi uma, uma espécie, quase um conservatório, assim, né? Eu cresci, crescendo ali, aprendendo com, com os amigos ali, tudo. Eu tocava trombone na época. Pô, olha só, cara. Agora tô até voltando a arriscar ele de novo, assim. É mesmo, que legal, quer fazer tudo junto já. E é isso aí, depois eu comecei a tocar violão, conheci o pessoal que tocava na igreja, assim, comecei a tocar ali violão com eles, aí depois baixo, aí depois comecei a me aventurar, agora eu fico misturando tudo, assim, mas é bem simples a história. É simples do nada, tem muito estudo aí, tá louco, cara? Muito legal. E vai tocar também com, com, com o grupo, agora vai ter uma, um, 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 é um trabalho lindo da, da Lidia, lá no, no Unimusica, da URGS, assim, acho que é o projeto mais longevo que tem da música aqui no Rio de Janeiro. São vários anos, né? São vários anos. E aí vocês fizeram um grupo maluco, né, cara? Com, com timbres de todos os cantos do planeta, né? Achei muito legal isso. E ser chamado pra fazer parte desse, desse grupo, que é praticamente uma seleção, é um aval, é um carimbo de que está no caminho super certo. É um presente, né? Poder fazer o que a gente gosta, é um presente. Então, isso a gente faz, tenta fazer sempre o melhor mesmo, né? Bacana e fácil. E ali o Luquinhas, que não quer deixar, mentir, aquele axioma, aquela máxima, de que a fruta não cai longe do pé. Ah, é, pois é. O Luquinhas feia que é sobrinho, o Marquinhos feia que é um tarado. São todos, os caras, os caras loucos, bicho. Exatamente, né? Daí eu já nasci naquele, no meio daquele bolo ali, ele estudando bastante bateria, né? Aí já cresci com aquela, com aquela referência ali, próximo ali, né? De um caminho, de querer estudar um instrumento, e fui me apresentando ali, um instrumento. E tu já foi de direto, seria bateria, né, Luquinhas? Pois é, foi meio que isso aí mesmo, bateria era um instrumento que estava próximo ali, né? Eu cresci com ela dentro de casa ali, com o meu tio também tocando. Aí eu fui aprendendo, né? Crescendo naquele ambiente ali. Eu vi algum vídeo, tem mais de 200 anos, assim, que tu era super guri, assim, mandando, né? Tem um registro, né? Com quatro anos de idade ali, eu já tocava com quatro anos, então eu nem tenho essas, essas memórias de aprender, essas coisas assim, né? Aí depois eu fui crescendo na cidade lá, tocando com a turma, logo eu encontrei Dionísio, depois também, a gente já, já encontra um, outro, já segue tocando, né? Que legal. A história é simples. E o Neuro, outro de data também, Neuro. O Neuro já esteve, participando do programa, do cena musical com o Pedro Borghetti, você já falou um pouco da história, queria, mas vai ter que repetir, porque o pessoal que está vendo hoje, sabe como é que é esse negócio de fidelidade a programas, né? É, 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 Em cada lugar que a gente vai tocar, em cada caso que a gente vai ouvir música, a gente tem um professor ou uma professora ali. Nesse caso aqui eu tenho três professores, dois professores e uma professora de música. Eu venho do violão gaúcho, uma coisa que é muito distante. A gente é do mesmo estado e ao mesmo tempo a ideia de que os estilos são distantes e a gente consegue, agora de um tempo pra cá, unir essas coisas. Pra mim é um trabalho bem grande, assim, é um pouco difícil tocar com eles porque são umas referências já, assim, pra mim, né? A gente olha e fica meio assustado às vezes, mas tô do lado deles mesmo aqui, porque eles tocam com o Marcelo Vaz, que é um pianista também, que é do nível deles, assim, do tamanho assim que a gente... Se tiver uma dessa, deixa, deixa. Se tiver uma dessa, deixa. Se tiver uma dessa, deixa. O que é isso? 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 E ela é? O que é isso? 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 O que é isso?